Aqui é Linha Alcântara, interior de Bento Gonçalves. Como se observa ali do outro lado, nós temos aqui a produção de uva, os parreirais, como se pode observar naquelas encostas, nas propriedades. E aqui também bem próximo a nós, as famílias se dedicam à vitivinicultura. É dessa atividade que sai o sustento e aqui hoje nós viemos falar para as mulheres, muitas delas, que trabalham na produção da uva e do vinho. Felicidade, evolução, brilho, poder e sucesso nas suas vidas e com as vossas famílias também.